Jair, o que ficou faltando na tua carreira? Olha, Tito, eu levei a de 70 pra casa. Mas ficou faltando a de 66. Ih, não desanima, não. A de 66 eu vou ficar devendo. Mas tem aquela 4K de 65 polegadas que dá uma beleza. Ainda tá na promoção. É, essa é minha, mano. Promoção Telas Grandes Samsung. Compre uma TV 4K a partir de 65 polegadas e ganhe até 50% de desconto em outro produto Samsung. Acesse o site e saiba mais. Essa não, Tito. Essa é minha. Eu, hein.